Agora nós vamos fazer então o exercício, um copo com água, canudinho, vou respirar, não utilizando, encher aqui, lembra disso, isso tensiona, eu vou usar a barriga, respirei, enchei a barriga de ar. 55 segundos, eu vou usar a barriga de ar. Eu contei, quantos segundos você consegue? Vamos tentar? Vamos ver quantos segundos você consegue, tenta fazer isso umas três vezes esse exercício, respira bem, lembra que usa diafragma, não utiliza aqui em cima, utiliza a barriga, enchei bem e vai soltando o ar aos poucos, não precisa fazer bolhas muito grandes, senão vai derramar por cima, vai virar aquela bagunça e você não vai conseguir muito tempo, faz bolhas pequenas. Certo? Beleza? Fazer esse exercício, vê quantas vezes você consegue, que você não pode ficar tonto, começou a ficar tonto, daí já está exagerando um pouquinho, tá bom? Então respira bem, faz a bolha, vamos fazer umas três vezes, tá bom? Pode ser? Se conseguir mais, ótimo, melhor ainda. Tchau. Tchau.